O puma, também conhecido como o ançapardo ou sussuarana, é um dos grandes felinos encontrados na América. A sua pelagem é geralmente marrom avermelhado e eles possuem orelhas pontudas e olhos grandes e amarelados. São animais solitários e territoriais e geralmente caçam à noite, embora possam ser vistos em atividades durante o dia em algumas áreas. O puma é um animal poderoso e ágil capaz de correr a uma velocidade máxima de até 80 km por hora e de soltar até 6 metros de altura e 12 metros de comprimento. Eles caçam uma variedade de presas, incluindo veados, alces, porcos selvagens e pequenos animais como os coelhos e roedores. Como nesta cena impressionante em que um puma encontra um lince, os dois brigam. Este é um evento lembrete vivido da natureza, impiedosa e de luta pela sobrevivência, que ocorre em nosso mundo natural. Apesar de estamos acostumados a ver animais pacíficos e amigáveis em nossos geológicos e parques, a realidade é que eles são criaturas selvagens que devem ser tratadas com respeito e cautela. Infelizmente, o puma é considerado uma espécie ameaçada de extensão em algumas partes do mundo, devido à perda de habitat e a caça furtiva. É importante proteger esses animais em seu habitat natural para garantir que continue a prosperar em nossas florestas e ecossistemas. Embora o encontro entre o puma e o lince tenha resultado em uma briga, é importante lembrar que esses animais têm um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a controlar as populações de presas e a manter a diversidade biológica. Esperamos que os encontros futuros entre esses animais possam ser pacíficos e que a beleza e a diversidade da vida selvagem possa continuar a ser apreciadas por todos. Tchau, tchau!